Quando eu devo começar a arrumar a mala da maternidade? Com 28 semanas, você já deve começar a lavar as roupinhas. E com 30 semanas de gravidez, ou seja, 7 meses, você já poderá arrumar a mala separando as roupinhas nos saquinhos de forma organizada para o uso diário da maternidade. É necessário lavar as roupinhas? Como devo lavar as roupas do bebê? Será que posso colocar a maciante? É importante lavar as roupinhas novas do seu bebê, pois os tecidos encomados ali das lojas acabam carregando bactérias e podem causar alergia naquela pele fina e sensível do seu recém-nascido. Você deve lavar com sabão neutro ou sabão de coco. Nunca usar sabão em pó tradicional, aquele sabão que lavamos a nossa roupa, pois esse sabão é carregado de químicas, onde poderá causar ou até mesmo desenvolver alergias ali no seu bebê. Os pediatras não gostam que você leve para a maternidade roupinhas cheirando amaciante. Provavelmente, se você fizer isso, o pediatra vai lhe chamar a atenção, pois assim como o sabão em pó tradicional tem processos químicos, O amaciante tradicional também é composto de inúmeros elementos químicos. Mas depois da primeira semana, quando você sair da maternidade, recomendo o amaciante sensível para bebês. Olá!